Quando a Daniela tinha 12 anos, mandou uma cartinha ao Papai Noel. Pediu um rim para o seu pai que dependia da hemodiálise. O Papai Noel estava na Prorim e o transplante foi realizado com sucesso. Este é um final feliz, porque você contribuiu. Quando a Prorim ligar, diga sim e contaremos mais histórias de amor à vida. O Papai Noel estava na Prorim.